Tem gente que acha que estamos sozinhos, mas aqui em Marte nós temos alguns vizinhos. Você pode achar eles bem diferentes, mas pode acreditar são gente como a gente. Nossos amigos marcianos são especiais, são espaciais e sensacionais. Os marcianos todos são unidos, por isso que a gente fez tantos amigos. Você vai ver, eles são muito inteligentes e sabem usar bem o poder da mente. Nossos amigos marcianos são especiais, são espaciais e sensacionais. Nossos amigos marcianos são especiais, são espaciais e sensacionais. Tem gente que acha que estamos sozinhos, mas aqui em Marte nós temos alguns vizinhos. Você pode achar eles bem diferentes, mas pode acreditar são gente como a gente. Nossos amigos marcianos são especiais, são espaciais e sensacionais. Os marcianos todos são unidos, por isso que a gente fez tantos amigos. Você vai ver, eles são muito inteligentes e sabem usar bem o poder da mente. Nossos amigos marcianos são especiais, são espaciais e sensacionais.